Vilela, eu entrei numa casa onde uma menina estava no cativeiro, na década de 90, com uma equipe do BOP, e a menina estava nua no cativeiro, 14 anos de idade, talvez 15 no máximo. O pai dela é comerciante, e essa menina estava na casa, nós achamos o cativeiro à noite, no domingo, e o bandido tinha colocado filmes pornôs, numa fita de VHS, videocassete, e ela estava nua. Então, nossa equipe chegou no cômodo, ela estava no segundo andar da casa, prendemos o bandido no primeiro andar, quando chegamos no segundo andar, ela estava nua no colchão, e aquelas fitas pornô passando. Não sei com que interesse, talvez o bandido quisesse excitá-la, uma perversão total do bandido, e um policial arrumou um lençol, cobrimos a menina. Eu não tenho problema de contar, porque a coisa não evoluiu, mas o policial falou assim, pô, temos que matar esse bandido, isso passou dos limites pra gente, né? Eu acho que a menina percebeu, Vilela, e ela falou assim, eu não mereço passar por isso, já aconteceu tanta coisa comigo, que ela percebeu. Ninguém matou o bandido não, o bandido foi algemado, foi preso.